Oi que é isso? Olá. Tudo bem? Melhor agora. Não tô não. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Ai meu Deus do céu. Quanto amado a véi. Eu entrei em você. E é boa. E nós somos mais fortes agora. Eu acho que eu tô ficando lelé das ideias mesmo. Vai ali no beco que eu vou te mostrar. Beco? Qualquer um. Qualquer um? Tá. Vou naquele ali então. Não que não é um beco. Nossa não sei nem o que é um beco. É que serve. Sim. Eu habito em você agora Catarina. Você é minha metade. Nós somos um só. Você e eu. Nós somos Renan. Mas eu sirvo pra esses trecos aí. Porque eu sou meio tancinha né. Tipo tem uns corpos melhores eu acho não? Você foi o match perfeito para o meu DNA e o meu material genético. Ai rapaz. Você precisará eliminar três pessoas. Para eu passar para o próximo hospedeiro. Não seja descoberta. Ou eu terei que te eliminar. Agora como vamos fazer? Precisamos atrair as pessoas para um lugar. Antes de nos alimentarmos deles. Fome. Mais rápido. Tá. Vou ver se eu acho alguém. Tadinha mano. Ela é muito fofa mano. Você não acha que eu vou ser presa se eu matar alguém do nada? Eu mato o policial também. Vai. Então tá bom. Isso aí é ruim mano. Ai na moral tu é muito leigo moleque. Tu é muito leigo. Muito leigo. Tá errando toda hora. Que errando o que cara? Estou com fome. Eu vou matar o próximo que eu ver. Pera. Calma. Não estou acreditando muito nisso. Pssiu. Encosta aqui ó. Encosta nesse mora aqui ó. Oxi mano. Que susto mano. Oxi encostar nesse muro. Tô mal nos olhos. Parece que tá lambendo meus ouvidos. Sai fora. Qual foi meu chá pô? Eu tenho uma boa e uma má notícia. Pô. Uma boa notícia zé. Exato. Óbvio né mano. Vamos começar pela má véi. Eu entrei dentro de você. Quem disse que isso é ruim pai? Qual que é a boa? A boa é que agora a gente é muito forte. Mano. Não. Papo 10. Não. Papo 10 mesmo. Papo 10 mesmo. Não. Pera aí. Eu não vejo que isso é uma coisa ruim não. Tá ligado? Por quê? É mais uma pessoa pra poder dividir meus trabalhos. Tá ligado? Igual agora eu tô com preguiça de andar. Você consegue fazer a boa? Calhe-se. Tô com fome. Tá. Então vamos comer um lanche então pô. Vamos lá. Pocar um lanchão zé. Não. Pera aí. Se tu entrou aqui no meu corpo. Você tá conversando comigo. Eu não quero dizer o que você manda em mim pai. Eu preciso estar com fome pra comer. O corpo ainda é meu pai. Ô. Tá. Então se tá com fome você pode ir pegar o meu corpo e ir lá pegar comida pai. Então boa sorte pra tu véi. Chegou a hora. Oxi. Chegou. De você conhecer a verdadeira forma. Chegou. Oxi. Oxi. E essa faca aí pai. Desculpa. Parece que os Max Tio é achatado. Tá ligado? E aí Venom? Você tem dois minutos. Pra o quê? Quero. Dois minutos pra quê pai? Tô com fome. A gente precisa de sangue. Sangue? Exato. Escolha o alvo. Tem alguém aqui naquele carro ali atrás? Deixa eu ver ela mais perto. Caramba hein pai. Não. Não tem ninguém. Ninguém. Então aquele carro é nosso? Pode ser. Então você quer sangue então? Então é melhor a gente ter alguma coisa que a gente possa facilitar ou eu tenho super... É. Eu consigo entrar por dentro da porta e liberar a porta. Pô faz a boa. Faz a boa mano. Tô sem... Eu não consigo não. Eu não sou chaveiro também né mano. Beleza. Vale. Ok. 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 Eu achei que já tinha ido. Açucateado já era. Não consigo. Com todo o respeito mas que... Você consegue tudo mas não consegue nada velho. Se eu matar um amigo é mancado. Eu só preciso de sangue. Eu tô com fome. Pode ir pá. Pode ir. Você tá muito lento. Eu vou levar o seu. Oi. Ei. Calma. Presta atenção. Eu sou um cara obeso. Tem muito açúcar no meu sangue. Não é gostoso. Você não vai se sentir bem. Tá ligado? Eu sou a última pessoa pra tu pegar um sangue mano. Mas a esquerda tá sozinho. Tá. Tá paradinho. É só uma. Vai ser gostoso. Obrigado tá. Hummm. Que delícia. Hummm. Uhu. 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 E aí papai. Agora eu vou me alimentar. Muito obrigado. Puxa. Vai embora. Valeu, valeu pai. Tudo de bom. Eu tive que ficar mais eleitor. 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 O que a senhora foi resolver. Desculpa me meter. Ah tá. Nós estamos organizados. É um criato. Uhum. Muito bom. O que que eu levanto? Gente, tá o que? Já foi vice campeã, sabia? Mas era só corrida mesmo. Dirão, o que a senhora? O que? Olha isso daqui. Isso. Eu achei que a senhora estava explicando sobre o triatlo com o seu dedo. Isso. Ah, não sou eu que estou fazendo isso não. Ai gente, desculpa. O que é o nome daquele bagulho que você faz coisas que são inconvenientes? Desculpa. Ai gente, eu não estou fazendo isso aqui não. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Ô Morales. O que será que aconteceu? Eu soube, mãe. Margarete. Olha, eu estou muito preocupada. Eu volto ao hospital. Eu tenho que... Não está me ouvindo. Vou fazer uma balinha. Margarete. Eu não estou me ouvindo. Margarete. O que que você falou? Você falou alguma coisa? Não, não falei nada. Falei que está quase. Dirijo para longe daqui agora. Acho que você tem que ir para a igreja. Eu vou voltar para a igreja. Ah, eu vou ter que ir ao hospital. Eu não estou bem hoje não. Deve ser por isso. Procura um psicólogo lá. Acelera. Eu sou a motorista professoral, viu? Olha. Acelera. Tirou bem a carteira. Vamos embora agora, vai. Que? Como era ela? Você quer falar? Vai ser bem aqui, ó. Acelera agora, Margarete. Senão você vai morrer. Ai, ai. Acelera para outro. Vai para o beco. Não, mas por que... Esse carro aqui é falante? Aquele escuro. Eu gosto do escuro. Vamos descer do carro agora. Ai, quem foi isso? Eu tenho uma notícia para você. Eu estou dentro de vocês. Não, eu não... Olha só. Você não tem essa brincadeira. Como você está dentro de mim? Deixa eu ali, tá? Já volto. Quem é você? É só o Venom. Como assim? Quem vai o Venom, hein? Você agora é minha hospedeira. Você vai ficar vivendo dentro de mim? Dentro de você. O que você vai fazer comigo? Você precisa me alimentar. Você irá levar pessoas para uma área vazia. Eu aparecerei e me alimentarei deles. Ninguém pode saber disso. Ou você morre. Que hora é essa? Eu não faço esse brincadeira, não. Ou faz. Ou morre. Tem uma pessoa aí para levar, pô. Eu quero seus amigos. Eles estavam parecendo deliciosos. Leve eles para um lugar vazio. Que eu irei me alimentar. Qualquer coisa você pode guardar na sua garagem. Depois eu pego por você. Relaxa. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou ali que eu descobri um lugar lindo para mostrar para minha filha. Filha! Eu estava pensando no seu aniversário, né? Que criado. Espera aí. O que aconteceu? Ah, eu fui dar uma volta com o carro. Você saiu gritando? Não, é porque eu estava muito feliz em êxtase. Por causa dessa... Ah, entendi. Você estava me sentindo super bem. Ai, amigo. Espera. Oi. Ah, Fê. O que? Ah, você lembra do seu aniversário? Eu estava pensando. Olha que lugar bonito para fazer. O que? Quero aniversário. Mãe? Feirão. Fome. Ele está com fome, Fê. Não, ele está falando homem. Ele quer homem. Parece deliciosa. Ai, minha filha. Cuidado. Cuidado. Calma, moça. Eu estou com fome. Eu quero sangue. Essa moça aqui... Ela é sua filha. Ela é minha filha. Parece deliciosa. Não, mas deixa só um pedaço aí. Vou comer. Tem hora que eu puro, tem hora que eu não puro nesse... Aí, ó. Ui. Careca, estou careca. Meu Deus. Olha a minha aranha. Eu sou essa aranha. Você é o quê? Você é o quê? Eu sou o Venom. Ai, ai, ai. Eu estou aqui dentro. Tá. O que você quer de mim? Eu estou bem aqui dentro. Bem aqui dentro. Dá sentido. Eu estou aqui dentro. Achei a pontinha. Achei a pontinha. É meu pé. O que você quer? O que você quer? Eu estou com fome. Preciso de mais comida. E quer comer quem? Preciso de sangue. Escolha alguém. Leve para o lugar vazio. Eu faço o resto. Tá. Eu não posso contar. Não, é claro que não. Pronto. Olha a vítima ligando. Oi, amiga. Com uma amizade dessa, não precisa de mais nada. Lá na fazenda, fazendo uns pro jacaré. Aí eu volto aqui. Tá bom. Você vai cortar com a pastora. Sei lá, a gente já vem aí. Vem cá, pastora. Meu número é 68 meses. É essa pastora. É essa pastora. É essa pastora. Vixe, a mulher aqui para dentro é me matar. Não. O que é te matar, mulher? Sou mulher de matar alguém? Quem, minha linda? O que é isso? É que eu estou com tosse. Vou te perguntar uma coisa para a senhora. A senhora, por algum acaso, se alimenta bem? Tem bastante carninha? Tem carninha aí? Tem carninha. Tem uma barra de massa. Amiga, toma sim, amiga. Oi, dilema. Você me hospede agora. Ai, meu Deus. Ó, eu sou uma pessoa muito boa, viu? Nós somos o Fênon. Nossa, eu não sou o Fênon não, mano. Eu sou dentro de você. Ah, não, véi. Nossa. Eu controlo você agora. Ai, eu tô muito p**** bolada, viu? Por quê? Cara, meu interior tá bravo. Ele tá muito bravo. Ah, não. Ai, caralho. Que que foi? Meu Deus. Você tá bem? Você tá bem? Que que foi? Eu acho que eu sentei no formigueiro, viu? Meu Deus. O que você fez hoje? Você aprontou alguma coisa? Não, eu não fiz nada. Tchau, tchau, tchau. A gente nem foi no luar hoje. Meu Deus. Que que tá acontecendo? Eu acordei desnorteada. A minha namorada tá louca. Você chegou perto de mim e eu comecei a ficar correndo. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh. Ai. 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 Ai, ai. Não, vou deixar desse carro. Sobe logo. Aaaaah. Corre. Corre. Não, não, não. Por favor, não leva nós. Eu tô com fome. Eu também. Bora comer? Entrei no carro. Você é comida. Não, eu não. A sua amiga deu você pra mim. Ela falou que eu poderia pegar casadas. Eu não sou casada não. O alimento chegou. Nham, nham, nham. Ai não, por favor, eu sou muito nova. Eu vou morrer. O alimento, o alimento. Meu alimento está aqui. Não, 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 não. Amiga, amiga, bate nele. Meu alimento. Meu alimento. Eu vou levar vocês pra me alimentar. Toma. HL. Toma. Não, me leva, me leva. Deixa aqui não. Vem, 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 vem. Vem logo. Meu Deus, agora ai. Não, não, não. Pega o carro. Não, não, não. Bora, bora. Bora, parceiro. Sai daqui, demônio. Deixa o meu plano. Valeu, falou. Vem, deixa eu tirar uma foto sua. Faz uma pose aqui. Uma pose ai pro carro. Calma. Tô nervosa. Tô nervosa. Mary Jane é você. Misericórdia deus, que voz é essa? Eu não sou Mary Jane. E eu não sou uma aranha também. Ah, faz sentido. Então vamos beijar. Eu não posso. Por quê? Olha aqui ó, na minha mão. Você não gostou do meu sorriso. Adoro esse sorriso, mas olha aqui no meu dedo. Eu tenho lingual. Linguão. Ok. Linguão. Ok. Solvendo. Batalha língua gigante. Ah. Meu Deus.